E olha, agora a gente vai trazer um caso de revoltar qualquer pessoa. Um cidadão, ele comprou uma moto pra trabalhar como entregador de aplicativo, né, por aplicativo. Aí, esse cidadão ainda estava começando a pagar as parcelas da moto. Saiu pra trabalhar, teve o veículo roubado. Então, presta atenção aqui nos detalhes que a Mara vai trazer. Dá a imagem. O entregador de 23 anos, há muito tempo, planejava comprar uma motocicleta. Ele finalmente conseguiu e comprou uma moto no último sábado. Só que no dia seguinte, em menos de 24 horas, ele foi assaltado. Ele saiu para trabalhar no último domingo, só que quando fazia uma entrega na rua Leão do Norte, na Vila Peri, ele foi abordado por indivíduos armados que estavam em uma motocicleta roubada. Só que a moto dos bandidos estava com o pneu furado. Eles, então, tomaram de assalto a motocicleta do entregador, que não pagou sequer, gente, a primeira parcela do veículo. Agora, ele está no prejuízo. Eu estou aqui com a vítima, um entregador de 23 anos de idade. Ele não vai ser identificado nessa reportagem, mas vai falar pra gente a respeito do sufoco que ele passou quando teve uma arma colocada pra frente dele, né, durante esse assalto que aconteceu no bairro Vila Peri. Foram momentos de desespero. Foram. Eu estava encostando na casa do cliente pra fazer a entrega do pedido dele. Tinha acabado de sair com quatro pedidos. Aí, na primeira entrega, eles chegaram armados e anunciaram o assalto. Tomaram a bag com todos os pedidos, o celular da minha esposa, que a gente também ainda não pagou nem a terceira prestação. Levaram a minha moto, que não paguei nem a primeira. E estou até agora sem nenhuma informação. Você tinha me falado que estava já há um certo tempo sem uma motocicleta, né? Isso. A gente tinha uma moto, só que a gente teve que vender por conta que a nossa filha teve que nascer, né? Ela engravidou, aí as coisas dificultaram. Aí a gente juntou um bom dinheiro aqui, um bom tempo pra poder comprar uma moto nova. Aí a gente conseguiu e ficou por isso mesmo, né? Levaram e até agora nem informação. Quem tiver qualquer informação sobre sua moto, vai estar ajudando um cidadão, um pai de família a recuperar um bem de valor que você usa para trabalhar. Com certeza. Eu quero que o meu ganha-ponto, né? O que fazia eu levar o dinheiro pra dentro de casa, né? Agora eu tô desempregado, sem ter pra onde correr de mãos atadas. As imagens, elas também chamam a atenção, né? A maneira como eles usaram, a maneira como eles chegaram pra tomar a motocicleta. Foi. Eles já chegaram apontando arma pra mim, dizendo que ia atirar em mim, que eu ia levar, levar. E eu disse que não queria nada. Eu podia levar. Eu só queria minha vida. Eu podia levar moto, celular, bag e tudo. Eu não queria nada. Eu só queria sair dali. Eu tenho uma filhinha de nove meses, né? Ela vai fazer um ano agora e eu tenho que prezar pela vida dela. A gente tá acompanhando as imagens, porque uma pessoa simplesmente ouviu a movimentação, pegou o aparelho celular e começou a gravar. Esse é o momento em que os indivíduos, eles já estão finalizando o assalto e eles conseguiram fugir, levando a motocicleta do entregador. Quem tiver qualquer informação sobre a moto dele, entre em contato com a polícia através do número 190 ou do 181. A motocicleta da vítima é uma Fã 160 de cor vermelha, ano 2016, placa POG 8156. Ajude esse cidadão a ter o bem dele recuperado. Uma pessoa que precisa da motocicleta para trabalhar, tem uma filha pequena e se viu desesperado, porque ele ficou, gente, menos de 24 horas com a motocicleta. Ele comprou a moto no sábado, domingo à noite saiu para trabalhar, mas infelizmente teve o veículo roubado por dois criminosos. Inclusive teve uma arma apontada para a cabeça dele. Então, qualquer informação, entre em contato com o 190 ou 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo e anonimato são garantidos. Mara Rodrigues, para o Cidade 90.